A Asma esteve mais uma vez em direto a partir de Carregosa a acompanhar esta feirinha de Natal que está a terminar. Estamos aqui junto mesmo da zona onde foram vendidos os vários artigos que connosco temos agora. Margarida Brandão, Herdosa podemos dizer assim. Margarida já reside aqui em Carregosa há muitos anos, há 36 anos. Comece a perguntar que importância é que tem esta iniciativa para a Vila? Acho que sim, no fundo divulga muito aquilo que as pessoas fazem, que no fundo é o trabalho todo feito à mão, acho que isso é importante. E no fundo também é uma maneira das pessoas virem e conhecerem e poderem comprar alguma coisa para oferecer. Como é que correu esta feirinha? Um bocadinho parada, penso que também é assim, o tempo não ajudou muito, mas acho que a forma de estar, de conviver e falar com as pessoas e mostrar, acho que também é importante. Margarida, o que é que esteve aqui, quer explicar um bocadinho o que é que esteve aqui à venda? Que pena, olha, toalhas de Natal, os cestos, os travessões, bandoletes para as crianças, que é o que eu faço mais, totós, e é basicamente baseado só nisso, não faço mais nada mesmo para o artesanato, é mesmo, basicamente, mais o trabalho feito com fuchico. Acho importante haver estas iniciativas que promovem o artesanato e também o comércio local. Sim, sim, acho que sim, acho que sim, divulga muito e, no fundo, incentiva também que as pessoas comprem o artesanato e as coisas locais. Penso que também é importante, inclusive teve aqui a Senhora dos Legumes, que é uma senhora que eu compro sempre também, acho que isso também é importante, são pessoas de cada terra e é bom. Muito obrigada por esta entrevista à Zemeixo TV, aqui na feirinha de Natal de Carregosa, está mesmo a chegar ao fim, ao longo do dia houve aqui muita animação, desde desporto, a música, a dança, desfiles de moda, tudo envolvendo o comércio local, associações e a população da vila. Obrigada. 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 Obrigada.